Estou indo para o Paraguai de carro alugado, vou atravessar a ponte da amizade. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre carta verde e quais são os cuidados que você tem caso você venha fazer comprinhas aqui e venha de carro próprio ou mesmo com carro alugado. Eu sou o Luciano Santana, seja bem-vindo ao canal Mati Terê, o maior conteúdo sobre compras no Paraguai do YouTube. Bom dia, vamos comigo para o Paraguai fazer umas compras? Bora. Seguinte pessoal, existe um seguro muito importante que é obrigatório para quem faz viagem de carro saindo do Brasil ou mesmo vindo para o Brasil do estrangeiro. Ou seja, é um acordo do Mercosul. Esse seguro é o seguro carta verde, que é um seguro de proteção contra terceiros, ou melhor, para proteger os terceiros. No caso aqui, eu estou de carro alugado, eu aluguei na Igo Foz, que é uma das únicas aqui em Foz do Iguaçu que permite, que te dá autorização para você ir de carro alugado para o Paraguai. E você precisa, além da autorização desse bendito seguro, que eu já vou falar o precinho dele. Não é caro não, pessoal. É relativamente uma boa relação custo-benefício. Mas o que importa é que não é um seguro que o Brasil exige. Como eu disse para vocês, é um acordo do Mercosul. Porque imaginem vocês, eu estou indo com um carro para o outro país e causo um acidente lá. Causa um dano a terceiros. Atropela uma moto, cruz credo, né amor? Pelo amor de Deus, esse exemplo, né? Mas pode acontecer algum acidente, não pode? Olha quantos motoqueiros estão aqui cruzando. Você pode, de repente, dar uma esbarrada no carro da frente. Por quê? Porque os carros do Paraguai, os caras são cama e casa. Eles entram na frente mesmo, gente. Você vai dirigir aqui e fica ligada que o trânsito aqui é pesado. Hoje está até tranquilo, né? E está com essa névoa aí. Então esse seguro é obrigatório nessa situação. Aí vai ter muita gente que vai falar para você assim, não precisa, não para o agente. Pode ir de boa, não tem problema nenhum. Sim, de fato, eu nunca fui parado em todas as vezes que eu vim aqui. Até a Gisele está aqui comigo, de prova. Mas isso não quer dizer que não precise fazer o seguro carta verde. É um risco muito grande. Porque basta dar um problema que acabou a tua vida lá no Paraguai, gente. Imagine a seguinte hipótese. Eu esbarrei num motoqueiro, ele caiu e não aconteceu nada. Cara, vai juntar todos os motoqueiros. Vai vir policial Paraguai, vai vir tudo. E aí, ferrou. Ele vai exigir a sua documentação. Vai ver se o carro está no seu nome. O carro tem que estar no seu nome. Então se o carro está na tua mulher, se o carro está no nome... Está vendo o motoqueiro vindo aqui na minha frente? Vou até sair aqui. Então se o carro não está no seu nome e você está indo com ele para o estrangeiro, você precisa da autorização. Eles vão te pedir o seguro carta verde. Se não tiver, o carro vai ficar preso. O carro vai ficar retido. E você vai ter muita dor de cabeça para poder retirar o carro. Aproveita e mostra o Rio Paraná aí do lado direito, amor. Está vendo? Rio Paraná. E a gente está chegando aqui no Paraguai. E quanto custa o seguro carta verde? O seguro carta verde, para três dias, aproximadamente R$ 140,00. Dias corridos. Três dias corridos. Então você pode pedir para três dias corridos, sete dias, um mês, um ano. E como é que você faz esse seguro? Ora, se você está alugando o carro pela Ivo Foz, automaticamente você já vai fazer o seguro por lá. Certo? Caso você venha com o seu carro próprio, você pode procurar o seu corretor do seu seguro. Ou seja, quem faz o seguro do seu carro, você pode falar com ele. É só um comentário aqui. Atravessamos rapidinho, né? A ponte hoje, a fila está bem tranquila. Ontem estava a fila de caminhão, não dá nada, tá? Hoje é um sábado. É um sábado. Estamos chegando aqui na Aduana, ó. Vou vir aqui para a esquerda. São oito e... Oito, oito e dez da manhã, oito e quinze mais ou menos. A gente veio tarde hoje, né? Então, voltando aqui, mostra a Aduana. Você vai ver que a gente vai parar de filmar ali na frente, ali um pouquinho, e vai parar de filmar. Então você pode ver com o seu corretor. Se você veio para a Foz do Iguaçu de carro próprio, e, poxa, quer atravessar e não fez o seguro verde, a Iguaçu também faz o seguro à parte, ou seja, não só aluga o carro. Então vocês podem cotar o preço com eles lá e fazer todo o procedimento. Luciano, cheguei no aeroporto e quero alugar um carro para poder passear, ter minha liberdade e tudo mais. Esse carro que eu aluguei, então é só eu fazer o seguro carta verde, é isso? Não. As locadoras do aeroporto, e isso é muito importante, eu vou falar para vocês, isso é muito importante. Elas não autorizam e não permitem. Isso daqui não é jabá para Igor Foz. Não autorizam e não permitem o quê? Não autorizam e não permitem, amor. Ir com o carro para o Paraguai ou para a Argentina. Tá certo? Então isso não é jabá. Então você pode, inclusive, no ato da reserva... Não adianta você ter a carta verde, mas se eles não autorizaram... O que acontece é que, na prática, o pessoal vai à risca. Beleza, você vai fazer isso? Você tem que ter em mente esses riscos que eu estou falando para você. Ontem a gente estava conversando com a menina, contando um caso justamente de um cliente que pegou um carro no aeroporto, né? E esse carro no aeroporto, ela teve um problema aqui, o carro ficou preso 15 dias, ela teve que voltar para o Brasil e depois retornar. Então você imagina o prejuízo que essa pessoa tomou por conta dessa... E não tinha conseguido retirar o carro ainda. E não tinha conseguido retirar o carro ainda. Então, assim, não façam isso. Não custa nada. Quer vir de carro alugado? Gasta um pouquinho a mais. Paga esses cento e poucos reais aí para três dias. Talvez você vai vir só dois dias de carro. Então vai valer muito a pena você pagar esse seguro carta verde. E ter, cara, tranquilidade. Que você está protegido. Esse seguro carta verde não protege contra roubo. Só deixando isso calado para vocês. Mostra lá, amor. 5,29 o dólar. 5,29 hoje o dólar. Ali no Shopping China. A gente vai parar de gravar um pouquinho. Eu pensei que eu ia ser parado pela primeira vez, mas não foi. Ele fez sinal, sinal. Eu segui. Então, fique atento que esse seguro carta verde, ele só protege contra terceiros. Ele não protege contra roubo. Luciano, tem risco aqui? Qual é o outro risco que eu tenho? Se você ficar nessa região que a gente está aqui, nesse momento, que é o microcentro, você dificilmente vai ter algum problema com polícia, tá ok? Inclusive, nós temos um carro da polícia parado aqui. Eu vou levar vocês aonde eu estaciono o carro. Enquanto eu vou explicando para vocês quais são os outros cuidados. A gente vai virar aqui, ó, uma direita que tem, logo após esse ponto de ônibus aqui. Que vai ser o lado direito, ó. Sempre com muita calma. É, ali, ó. Tá vendo, ó. Aqui vem com calma, gente. Eu vou entrar aqui à direita, onde está ali, ó, o Magnife Decol Shopping Mina, tá? Então, o que que ocorre, pessoal? Quais são os cuidados que você tem que ter? Evitar primeiro sair do microcentro. Tá vendo que o cara está me abordando aqui do lado? Mostra aqui pra mim, aqui, ó. Tá vendo que ele está me abordando aqui? Então, ele está querendo... Aqui, ó. É só você não dar a cor do... Amigo. Amigo. É só você não dar atenção pra ele. Eles insistem, tá? Eles são insistentes. Esse é o segundo detalhe. Se você vier de carro próprio, não segue esses caras que ficam aqui abordando. Segundo, tenha paciência. O trânsito aqui é um trânsito bem agressivo. As pessoas enfiam o carro na frente mesmo. Não se estressa. Então, se você já é uma pessoa estressada no trânsito, não faça isso. De vir com o carro próprio para o Paraguai ou de carro alugado. Porque você vai se aborrecer. E eu estava falando da questão da polícia, de você sair daqui. Infelizmente, mais adentro, por quilômetro 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Lá dentro mesmo, você pode ter problemas com a polícia. Mesmo estando com a documentação certa. Então, muitos brasileiros não gostam de vir para cá, tá? Não gostam de vir para cá de carro justamente por conta desses problemas, né? Isso aqui eu vou direto, tá, gente? Mas vem carro aqui do lado direito, tá? Ah, é. Aqui tem que ter muito cuidado. Ó, vem um carro dali, ó. Aí, é. Ó, tá vendo? Daqui, às vezes, vem um carro muito rápido. E a gente vai virar a primeira esquerda do estacionamento. Foi R$12 ontem o dia todo, né, amor? Aqui no shopping americano. Foi. Estacionamento mais feio, então é onde você pode deixar o carro. Então, pessoal, fazendo um resumo, se você vier com o carro, segura o carta verde, tem autorização. Carro no seu nome. Paciência e calma para você vir dirigir aqui, para não se estressar. Estacione nos locais que a gente indica. Aqui eu estou estacionando hoje no shopping americano, mas você tem a opção do shopping Paris. E não dê ouvido às pessoas que querem levar você em certos estacionamentos. Eles quase se jogam na frente do carro, mas assim, freia e segue, desvia dele, vai embora, não dá ideia. Ignora. E aqui embaixo eu vou deixar o guia, para você ter os mapas, todas as informações básicas sobre compras no Paraguai. Tá vendo? Ó, chave americana do lado esquerdo. E na frente, aqui, né, ali, ó, estacionamento do chave americano. Participe dos grupos aqui do WhatsApp. E vou deixar os contatos aqui da Igor Foz, para você alugar o carro e a carta verde, caso você queira. Ah, e tem uma coisa muito importante. Você tem 10% de desconto para inscrito no canal. É bem apertadinho aqui a entrada, tá vendo? Porque tem esse caso. Então, eu tenho que falar, tem 10% de desconto, amor. Ah, sim. Pessoal, tá grátis o estacionamento hoje, mas não vem achando que vai ser sempre, não. Por quê? Porque amanhã é dia das mães, então deixa eu aproveitar. É um presentinho. Um presentinho, 12 reais. Aí, Gisele já tá pensando o que vai gastar. Já tá carimbada. Já tá carimbada. Não dá para ver, né? Aí, Gisele já tá falando, opa, ganhei 12 reais. Isso é só o começo. Ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.